Música Bendita eterna mãe do bom conselho Maravilhosa é a tua proteção Os princesenses irmanados presenteiros Querem louvar-te com toda afeição Na mais feliz e doce harmonia Todos unidos com festivo e santo amor As nossas preces elevamos a Maria Guarda a princesa nas mãos do Senhor Salve a santa padroeira De princesa o esplendo Os teus filhos em fileira Manifestam com ardor A gratidão virgem mãe do Senhor Queremos prosseguir junto contigo Na caminhada desta vida militante Na confiança do teu coração amigo Que junto a Deus intercede constante Divina mãe padroeira tão querida Nossa senhora oh rainha sem igual Princesa é tua Princesa é tua consagramos nossa vida Com teu divino manto aurifugente Mãe gloriosa tão querida Mãe gloriosa tão querida defensora Envolve pois todo esse povo princesense Em teu desvelo de mãe protetora A tua graça esperamos confiantes O olhar materno forte e santo e eficaz Teu lindo nome exaltamos Teu lindo nome exaltamos adiante Virgem Maria estrela da paz Salve a santa padroeira De princesa o esplendo Os teus filhos em filhos em filhos Manifestam com ardor A gratidão virgem mãe do Senhor A gratidão virgem mãe do Senhor A gratidão virgem mãe do Senhor A gratidão virgem menor Espiritão virgem mãe do Senhor Corante